A Câmara dos Deputados vai fazer a instalação de uma comissão especial que vai tratar novamente da questão dos precatórios, onde sabemos que os precatórios se constituem um dos maiores problemas para estados e municípios que não têm recursos para pagá-los dentro de um prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal e confirmado num projeto de emenda constitucional aprovado em dezembro de 2016, que dava um prazo para que todos os precatórios antigos e os que vierem a vencer até 2020 deverão ser impreterivelmente pagos. Se, por um lado, isso atende às necessidades de milhares e milhares de famílias e de empresas que aguardam que finalmente os governos paguem aquilo que lhes devem, por outro lado, os municípios e estados, diante da crise que nós estamos vivendo, não têm a menor condição de cumprir o que está estabelecido na Constituição agora com essa emenda. Então, uma nova emenda constitucional aprovada no Senado, de autoria do senador José Serra, está aqui na Câmara aguardando essa comissão especial que se instalará logo. Eu deverei ser o presidente dessa comissão e o nosso propósito nesse projeto é estender por mais cinco anos o prazo, dando a oportunidade para que os estados e municípios que não possam pagar esses precatórios não sejam penalizados, inclusive com a possibilidade até de ter recursos retidos pelos repasses federais e estaduais. Então, é uma discussão que envolve a OAB, que envolve prefeitos, a Frente Nacional dos Prefeitos, governadores e envolve principalmente aqui na Câmara dos Deputados, aqueles que vêm acompanhando essa questão há tanto tempo e eu sou um deles, razão pela qual estou fadado a presidir essa comissão especial.